Filipe de Orleans foi um personagem histórico realmente único na história da monarquia francesa. E não somente, porque ele foi o único irmão de Luís XIV. Desde que nasceu, houve um esforço tremendo para fazer com que ele nunca destacasse mais do que seu irmão, que estava destinado a ser rei. Apesar disso, Filipe se destacou, tornando-se uma das figuras mais famosas da monarquia francesa. E em algumas ocasiões, ele sim que chegou a eclipsar ao mesmíssimo Rei Sol. Hoje no História e Biografia, vamos conhecer um pouco dessa fantástica figura, que ficou conhecida pelas suas grandes festas e escândalos. E a sua assumida homossexualidade, e por se vestir de mulher na corte. Mas antes, deixe o seu like, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no nosso canal, para não perder nenhum dos meus vídeos. Filipe da França, Duque de Orleans, nasceu no dia 21 de setembro de 1640. E foi o filho mais novo do rei Luís XIII da França e da sua esposa Ana da Áustria. Irmão mais novo de Luís XIV. Imediatamente após o seu nascimento, ganhou o título de Duque de Anjou, com o tratamento de sua Alteza Real. E mais tarde recebeu o tradicional título de Messier, que se dava aos irmãos do rei. Ana da Áustria, sua mãe, teve Filipe com quase 40 anos. E ao futuro Luís XIV, somente dois anos antes. Assim que esses dois nascimentos foram muito bem recebidos, porque garantia herdeiros à coroa. Mas também deu lugar a muitos rumores do tipo que o rei Luís XIII não podia ter filhos. E que a rainha teve que encontrar outro que lhe ajudasse a cumprir com a missão de dar um herdeiro ao trono. Ana da Áustria começou a vestir Filipe de menina desde que ele nasceu. E o chamava de Minha Pequena Rainha. Incentivando-o sempre a maquiar-se, colocar laços no cabelo, brincar e se comportar como uma menina. Sobre a criação do pequeno Filipe de Orleans, os historiadores se dividem. Alguns acham que era para que Filipe não destacasse, ofuscasse ou inclusive tentasse tomar o trono do seu irmão. Que estava destinado a ser rei. Já que a época acreditava-se, de maneira muito equivocada, que o menino cresceria fragilizado como uma mulher. E assim, não daria problemas ao seu irmão, o rei. Naqueles tempos, houve casos de sérias disputas entre irmãos pelo reino. Mas, outros historiadores dizem que simplesmente foi porque a mãe queria ter uma menina. E apesar de que Filipe era um menino, ela insistiu em vesti-lo de mulher e tratá-lo como se fosse uma menina. Em 1643, o seu pai, o rei Luís XIII, faleceu. E a coroa passou imediatamente para o seu filho, Luís, que se tornou em Luís XIV da França. Porém, o menino tinha apenas 5 anos de idade. O rei Luís XIII, antes de falecer, havia deixado um testamento, nomeando um conselho de regentes para o pequeno Luís XIV. Ele não confiava na sua esposa Ana da Áustria e quis tirar o máximo poder possível das mãos dela. Mas, após a sua morte, Ana da Áustria simplesmente anulou o testamento de Luís XIII no parlamento, desfez o conselho e tornou-se a única regente. Mas, durante toda a sua regência, ela confiou no poder do seu conselheiro. O cardeal italiano Mazzarin e o nomeou primeiro-ministro. A maioria dos círculos políticos franceses odiava Mazzarin por sua grande influência sobre a rainha viúva e por suas origens não francesas. Felipe se tornou o novo Delfim, o novo herdeiro da coroa da França, até que seu irmão tivesse um filho. Mesmo assim, ele não teve uma atenção adequada. Todos estavam muito ocupados adorando o novo rei. No ano de 1648, ocorreu uma série de revoltas denominadas Fronda. Essas revoltas marcam uma grande insatisfação contra a crescente autoridade da monarquia na França e que havia aumentado seu poder. E também contra o cardenal Mazzarin, pelo seu abuso de autoridade. Durante essa revolta, Ana da Áustria ficou realmente assustada porque as crianças ainda eram muito pequenas. Então, ela decidiu fugir do palácio e procurar um lugar seguro, até que as coisas se acalmassem. Felipe foi crescendo e passando o tempo brincando com bonecas, maquiando-se, arrumando e ajeitando seu longo cabelo com fitas e vestindo-se de menina. E enquanto Ana esteve escondida com seus filhos, eles não tiveram grandes luxos. E dizem que, inclusive, ela teve que vender algumas joias para poder alimentar os meninos. Em 1653, ao terminar as revoltas, a família real francesa voltou a Paris e foram novamente aclamados pelo povo. À época, Felipe, de 12 anos, começou a brincar e ter como melhor amigo François Timoleon de Choisy. Um menino ao qual a sua mãe também vestia de menina para poder se aproximar e fazer amizade com a rainha Ana da Áustria. Introduzindo seu filho entre as grandes amizades de Felipe. Funcionou e eles passaram muitas horas brincando, se maquiando, arrumando os cabelos e brincando de boneca. As mães se reuniam para elas mesmas enfeitarem os meninos. Tudo isso ficou documentado nas memórias de François, que ao crescer, continuou se vestindo de mulher. E durante um bom tempo se fazia passar por Madame Choisy na corte. Naquela mesma época, ele também conheceu o que seria o seu primeiro favorito, chamado Julien Mancini. Ele era sobrinho do cardeal Mazzarin, que veio da Itália especialmente para ser seu amigo e brincar com ele. Mazzarin incentivava a homossexualidade de Felipe e diz inclusive que foi ele quem ordenou ao seu sobrinho que deflorasse o irmão mais novo do rei. De qualquer forma, os adolescentes se tornaram grandes amigos e logo se tornaram amantes. Mais tarde, Julien recebeu o título de Duque de Nevers e dizem que ele exerceu uma grande influência em Felipe de Orleans. Com o tempo, a relação foi esfriando e Felipe foi tendo vários amantes. À época, a sua homossexualidade já era conhecida por todos e aparecia em bailes e celebrações vestido de mulher. Em 1654, o rei Luís XIV foi coroado e foi o seu irmão Felipe que colocou a coroa na sua cabeça. Luís XIV às vezes ficava bastante incomodado com o irmão e talvez nem seja pelo fato dele ser homossexual. O problema eram as falações e escândalos que ele provocava na corte, se vestindo de mulher nos bailes e tendo muitos amantes. Tudo aquilo era muito chocante para o rei e desnecessário. Além disso, também era bastante chocante à época por causa da religião. Mas na corte da França, tudo era possível. E Luís XIV fazia a vista grossa e nunca importunou o seu irmão por causa das suas preferências sexuais. Mais tarde, Felipe começou um romance com Armand de Gramond, o conde de Guiche. Essa relação causou mais de um problema para a família real. O conde manipulava Felipe, que estava totalmente apaixonado por ele. E finalmente, em 1658, Felipe conheceu aquele que seria o grande amor da sua vida, Felipe de Lorena. Conhecido também como Cavaleiro de Lorena. Os dois foram amantes durante quase 30 anos e o relacionamento foi conturbado. Terminaram e voltaram inúmeras vezes. Nesse mesmo ano, em 1658, o cardeal Mazarim adquiriu em nome do rei Luís XIV um castelo para Felipe da França. Após a morte do seu tio Gaston, em 1660, Felipe se tornou duque de Orleans e estabeleceu a casa de Orleans nesse palácio. Que também foi testemunha de faustosas e elegantes festas, onde Felipe gastava verdadeiras fortunas. Enquanto isso, em 1661, Luís XIV pensou que já era a hora de que seu único irmão se casasse e tivesse descendência. A escolhida foi a sua prima de primeiro grau, Henriqueta Ana da Inglaterra. Felipe não ficou muito contente com essa decisão, já que preferia continuar desfrutando da companhia dos seus amantes. E não queria de jeito nenhum se casar com uma mulher. Porém, não teve escolha e em 31 de março de 1661, se casou com Henriqueta, que à época tinha 16 anos, e Felipe 20. Uma curiosidade que gostaria de comentar sobre Henriqueta Ana é que ela era filha de Charles I da Inglaterra, o rei inglês que foi decapitado. E também era bisneta da rainha escocesa Mary Stuart, que também foi decapitada. A ideia de se deitar com sua esposa aterrorizava Felipe, mas ele foi poupado durante um tempo, porque Henriqueta teve que viajar para a Inglaterra durante uns meses. Mas logo que ela voltou, os jovens tiveram que se dedicar a procriar. No início do casamento, o casal se deu muito bem. Os dois se conheciam desde a infância, tinham uns gostos muito parecidos. E eram muito femininos, de forma que compartilhavam a paixão pela moda, vestidos, maquiagem e joias. Até que começou a surgir alguns rumores de que Henriqueta tinha amantes, e para o total desgosto de Felipe, não era qualquer amante. Na lista se encontrava um ex de Felipe, o conde de Guiche, e também o seu irmão, o rei Luís XIV. Apesar de tudo, o casal teve quatro filhos. Desses quatro, sobreviveram duas meninas até a idade adulta, Maria Luísa de Orleans e Ana Maria de Orleans. As duas foram rainhas. E outro rumor que alimentou a corte de Luís XIV, era que a mais velha, Maria Luísa, na verdade, era filha do conde de Guiche. Inclusive, alguns se atreviam a dizer que ela era filha do próprio rei Luís XIV. Felipe, que tinha a língua muito afiada, e adorava espalhar as fofocas e tretas que havia na corte, ficou furioso com esses comentários, e com a mais que possível traição da sua esposa. De forma que foi a partir daí, que o relacionamento entre os dois ficou bastante complicado. E para piorar as coisas, Henriqueta conseguiu convencer o rei Luís XIV de exilar da corte, o amante do seu marido, o Cavalheiro de Lorena, com quem Henriqueta tinha uma péssima relação. Já que o Cavalheiro de Lorena sempre estava se metendo na vida do casal, haviam constantes conflitos entre os dois, porque o amante competia com ela pela atenção de Felipe, e inclusive queria dar ordens na residência do casal. Ele foi enviado a Roma, mas voltou uns meses depois. No dia 30 de junho de 1870, Henriqueta faleceu aos 26 anos de idade. Foi uma morte muito repentina, do nada ela começou a se queixar de umas dores, e pouco depois faleceu. Existem várias teorias sobre a sua morte, alguns dizem que foi devido a sérios problemas estomacais, e outros apontam diretamente que ela foi envenenada por ninguém menos que o Cavalheiro de Lorena. Mas Felipe ficou realmente triste com a morte de sua esposa, e eles tiveram tempo para se despedir. Enquanto ela estava no seu leito de morte, se desculparam um ao outro pelas ofensas, e lamentaram não ter tido uma relação mais saudável e pacífica. Com a morte da esposa, Felipe começa uma nova vida, como viúvo na corte de Versalhes. Agora, tinha mais amantes que nunca, e bebia descontroladamente, participando de muitos bailes. Gastava grandes sombras de dinheiro com seus amantes, e comprando roupas masculinas e femininas. Mais ou menos nessa época, o Cavalheiro de Lorena se meteu em um escândalo. Parece ser que ele estava fazendo festas e reuniões, nas quais supostamente aliciava menores de idade. E a coisa piorou, quando apareceu o nome de um dos filhos ilegítimos do Rei Luís XIV, que mandou que ele fosse imediatamente afastado da corte. Luís XIV não gostava dele, e o suportava unicamente porque ele era o preferido do seu irmão. Muito provavelmente, isso foi a única coisa que impediu que o rei mandasse executá-lo. O Cavaleiro de Lorena sabia disso e se aproveitava. Se sabe que fazia muitas dívidas de jogos, negócios ilícitos e subornos entre os nobres. Ao longo de sua vida, Felipe teve várias discussões com seu irmão, o Rei Luís XIV. E ainda que os dois se amavam muito, Felipe se sentia triste e inútil, porque o seu irmão manteve afastado do poder, da política e dos assuntos do reino e controlava sua vida. Isso se deve principalmente a que Luís XIV temia que Felipe compartilhasse essas informações de Estado com seus amantes, já que se sabe que Felipe se entregava muito nessas relações e se deixava manipular facilmente quando se apaixonava. Assim que menos de um ano, após a morte da primeira esposa de Felipe, Luís XIV decidiu que já era a hora dele se casar novamente. Principalmente para ter mais descendentes. Duas filhas era pouco e o monarca queria que Felipe garantisse a sua descendência e tivesse varões para herdar e levar adiante a casa de Orleans. A noiva escolhida por Luís XIV foi a princesa alemã Elizabeth Charlotte do Palatinado. Felipe odiou a ideia e dessa vez enfrentou o irmão dizendo que não ia se casar com ela, já que havia ouvido rumores de que ela era feia, pouco feminina e mal educada. Luís XIV o obrigaria igualmente a se casar com ela, mas fez um acordo com o irmão e Felipe aceitou se casar novamente se Luís permitisse a volta do cavaleiro de Lorena à corte. O casamento de Felipe com a segunda esposa foi acertado. Em 16 de novembro de 1671, eles se casaram por procuração e a princesa partiu da Alemanha para a França para encontrar-se com seu novo esposo. A princesa era apelidada de Lysselot, que é a junção dos seus nomes Elizabeth Charlotte. Ela tinha 19 anos e Felipe 31. Ele foi recebê-la no caminho durante a sua chegada e esse foi o primeiro encontro do casal. Quando a viu, a reação de Felipe foi de uma total decepção. A criticou abertamente, dizendo que não se deitaria com ela. Lysselot fez o que pôde para suportar a situação. Percebeu de imediato o quanto seu esposo era afeminado. Ela era uma jovem que havia recebido uma boa educação. E ao ser alemã, obviamente, se sentiu como um peixe fora d'água na corte francesa, já que havia muita diferença entre ambas. E teve que se converter ao catolicismo romano para se casar com Felipe. Mas seguramente, o que mais a impactou, sem dúvida, foi uma terceira pessoa. O cavaleiro de Lorena, que voltou tempos depois à corte. E quis demonstrar a ela, desde o início, quem era. E a influência que exercia sobre Felipe, por mais esposa que ela fosse. Existem muitas cartas que Lysselot enviava à sua família alemã. Em uma delas, ela se refere ao amante do seu marido, da seguinte forma. O cavaleiro de Lorena era três anos mais novo que Felipe de Orleans. Insinuante, brutal e sem escrúpulos. Foi o grande amor da vida de Messier. Também foi o pior inimigo das suas duas esposas. Ganancioso como um abutre. Este homem, que pertencia à baixa nobreza do ramo francês da casa de Lorena. Tinha fisgado o duque de Orleans, como uma baleia arpoada. Graças à grande quantidade de cartas que Lysselot enviava. É que hoje é possível saber muito sobre a corte francesa da época. E também, nos ajuda a entender melhor como foi o reinado de Luís XIV. Como se pode imaginar, a noite de núpcias foi um total desastre. E era muito complicado para Felipe se deitar com ela. Ela escreveu em suas cartas que Felipe se encomendava aos santos. E usava terços e medalhas bentas nas partes íntimas para poder realizar o ato com ela. Lysselot, que recebeu o título de duquesa de Orleans, foi descrita como muito inteligente. E simples, divertida e sincera. E de forma espontânea e com carinho, assumiu o papel de segunda mãe para as filhas do marido. Que tinham nove e dois anos à época. O início do casamento foi muito complicado. Ambos discutiam muito. Felipe queria ir a todas as festas da corte. E Lysselot simplesmente não se interessava. Porque ela era muito caseira. Não gostava de se arrumar. Nem se interessava pela moda francesa. Mas com o tempo, os dois foram começando a ter uma relação mais cordial e amistosa. Pelo bem do matrimônio e dos filhos. Já que apesar de tudo, eles conseguiram ter três filhos. Dois meninos e uma menina. Após o nascimento das crianças, o casal de comum acordo decidiu que não queria mais ter filhos. E portanto, não precisavam mais passar pelo suplício de ter relações sexuais. E essa decisão foi uma alegria tanto para ele quanto para ela. O casamento continuou somente na amizade. E Felipe continuou com a sua vida libertina de colecionar amantes. Além de continuar com o seu preferido, o Cavaleiro de Lorena. Gastava muito dinheiro com roupas, perfumes, joias, sapatos. E também jogando. E isso era o que mais irritava sua esposa Lysselot. Que chegava a passar dificuldades financeiras com as crianças. Sobre isso, ela comentou o seguinte em uma carta. Eu até suportaria ver Messier gastar o seu dinheiro no jogo. Mas às vezes ele chega a gastar mais de mil francos de uma só vez. E as consequências, quem paga, sou eu e as crianças. É extremamente desagradável. Nos coloca numa situação em que parece incrível. Mas Deus é minha testemunha. De que nós temos que viver totalmente da caridade do rei. Felipe de Orleans se destacou muito no exército. Ele era um excelente estrategista. E tinha muito talento e sucesso quando o assunto era dirigir e animar as tropas. Ele não tinha medo de enfrentar o inimigo cara a cara. Sabia manejar com muita destreza, a espada e armas de fogo. Mostrava muita frieza em momentos de grande tensão. E se destacou muito na Guerra de Devolução em 1677. Ele também participou ativamente no Cerco de Flandres. E foi promovido ao posto de Tenente-General. Ele venceu a Batalha de Cassel contra Guilherme de Orange em 11 de abril de 1677. Esta foi uma conquista significativa que rendeu muita fama a Felipe. Que recebeu muitos elogios. Os soldados o adoravam. E o povo lhe ovacionava pelas ruas. E isso acabou se tornando um problema. Luiz XIV ficou com ciúmes. E não gostou de ver o seu irmão sendo tão aclamado. Pensou que ele se tornaria uma ameaça política. E o destituiu do cargo sem mais vilações. O que para Felipe foi uma humilhação. Já que ele estava muito feliz dirigindo as tropas. E conseguindo vitórias para a França. Prime Visconti, no seu livro Memórias da Corte de Luiz XIV, escreveu o seguinte. O povo em Paris enlouqueceu de alegria. Eles realmente amavam o Messier. Mas todos na corte desejavam que ele tivesse perdido a batalha. Pelo bem do rei. E aqui acabou a exitosa carreira militar de Felipe de Orleans. Porém, ele continuou sendo uma fonte de escândalo ocasional na corte francesa. E também começou a se concentrar no seu amor pela arte e arquitetura. Adquirindo e reformando propriedades. Felipe de Orleans também começou a se dedicar seriamente ao cerimonial, protocolo e etiqueta. Ele se tornou em um autêntico expert. Criando novas regras de etiqueta e obrigando a todos os nobres a cumpri-la. Inclusive, Luiz XIV o consultou sobre questões de protocolo. E confiou totalmente nele para zelar pelo esplendor e refinamento do cerimonial e etiqueta na corte francesa. Porém, os dois irmãos brigavam constantemente. E as discussões entre os dois aumentariam. Quando Luiz XIV decidiu que o filho de Felipe se casaria com a sua filha, Maria Francisca. Tanto Felipe quanto Liselot ficaram furiosos. Maria Francisca era uma filha ilegítima de Luiz XIV com a sua amante, Madame de Montespan. Eles não queriam casar o seu herdeiro com uma filha ilegítima. Uma bastarda, filha de uma amante real. Os duques viram esse compromisso como um insulto. Eles achavam que ela não era digna de se casar com seu filho. Mas apesar dos seus argumentos, eles não puderam fazer nada para evitar isso. E os jovens acabaram se casando. Outro dos momentos mais difíceis da vida de Felipe foi a morte da sua filha mais velha, Maria Luisa. Que havia se tornado rainha da Espanha quando se casou com o rei Carlos II. O duque nunca havia sido muito próximo dos seus filhos. Mas essa morte o afetou bastante. E a sua esposa Liselot também ficou muito abalada pela morte de sua enteada. Felipe agiu como um bom marido. E ficou próximo de sua esposa naqueles momentos tão difíceis e tristes. Com o passar dos anos, o seu relacionamento melhorou muito. E eles se tornaram amigos íntimos. Nos seus últimos anos de vida, ele se dedicou a passar mais tempo com sua esposa. E curtia os netos. As discussões com o irmão continuaram. Enquanto ele via como seu filho Felipe era como um fantoche controlado pela esposa. E pelo próprio Luiz XIV. Na noite do dia 18 de junho de 1701. Felipe sofreu um derrame cerebral. Logo após uma tremenda discussão com seu irmão. O rei recriminava o filho de Felipe por destratar a sua filha Maria Francisca. Passeando na frente dela com amantes. E dizendo que ela era apenas uma bastarda. Para castigar o genro e sobrinho. O rei o impediu de continuar sua carreira no exército. Como tinha feito com ele antes. E isso foi a gota d'água para Felipe de Orleans. Que falou para o seu irmão. Que ele mesmo tinha incontáveis amantes. Quando estava casado com Maria Teresa da Áustria. A discussão foi tão violenta. Que Felipe saiu da presença do rei. E foi para sua casa. E chegando lá. Desmaiou. Ele foi imediatamente colocado na cama pelos seus criados. Quando Licellot soube. Ela correu imediatamente para o quarto do seu marido. Luiz XIV também foi informado do que havia acontecido. E também correu para junto do seu irmão. Licellot e Luiz XIV viram como a vida do duque se apagava lentamente. E faleceu no dia seguinte. Luiz chorou amargamente a perda do irmão. E a sua esposa Licellot. Que esteve ao seu lado até o fim. Também se entristeceu muito. Ela escreveu o seguinte. Eu conquistei Messier durante os últimos três anos de sua vida. Até costumávamos rir juntos de suas fraquezas. Ele já tinha muita confiança em mim. E sempre ficou do meu lado. Mas antes disso eu sofria terrivelmente. Estava começando a ser feliz ao seu lado. Quando Todo-Poderoso tirou de mim o pobre Messier. O seu preferido. O Cavaleiro de Lorena. Faleceu um ano depois. Com imensas dívidas de jogo. E metido num monte de falcatruas. Aqueles que o criaram. Tentaram colocá-lo. Desde o seu nascimento. Em um segundo lugar. Para ficar sempre atrás de seu irmão. Mas a vida não entende de planificações humanas. E Felipe hoje é considerado o avô da Europa. Pela quantidade de netos que se tornaram reis e rainhas. E o último rei da França. Luiz Felipe de Orleans. Foi o seu tataraneto. Os restos mortais de Felipe de Orleans. Descansam na Basílica de Saint-Denis. Em Paris. E o seu tataraneto. Obrigado.